Vou pôr do cara pra dentro Beleza, vamos ocupar aqui também Falou, João Flecha de chumbo, se quiser perfurar armaduras, você taque com mais afinco Estou dando perfurante do projétil Estatua de área já li Tira isso daqui Satisfação aumentada Não sei se tem alimento na província Tem Esse aqui do emissário Pode tirar também Se bem que recuto o emissário, agora consigo manter ele Pode tirar agora esse aqui Não tem mais utilidade pra mim Não tem ouro o suficiente pra fazer o templo do Do Ares Pode desconstruir isso aqui também Agora se falta pegar essas cidades aqui, pronto Eu tenho todo o leste do mapa Aí é só avançar pra Troia Desde que a Hipporta não declare guerra em mim Aquele epilogo já fez eu jogar o jogo Não tem saco pra ficar grindando assim não Eu gosto de fazer grind, obviamente Mas aquilo ali é P2W Ou um grind de muitas horas que eu não tava afim De tanto estresse que aquele jogo me deu Eu pego o level 5 aqui Não E aquela aqui que eu tava me dando no level 5 Cinco turnos ainda Caralho, tudo isso É, acho que não era tempo de colocar a guarnição ali Um leve palpite Um leve palpite Um leve palpite Ué, a reativação é a mesma? Raio... É que aumenta o alcance Prefiro pegar esse aqui que aumenta Mais a velocidade Atreus Dá pra gente recrutar mais coisa pra você Pega mais um cara desse Pega mais um cara desse O dano de projeto dos gigantes arquivos é muito bom Mas só isso também Centauros Guerreiros selvagens O bônus de vestida deles é bom E eles só custam alimentos Centauros campeões Recruta com ouro Adoraria pegar centauros campeões, velho Será que você compra ouro de alguém, velho? Bônus de vestida 78 Cacetada Quem está precisando de alimento aí? A Hipólita Só que ela quase não tem ouro Mano, a minha relação com ela Fala que estava melhorando Faz turnos Isso aqui nunca afetou Agora que ela do nada começou a me odiar Tipo, olha o tanto de coisa que eu fiz pra ela gostar de mim E aqui tem uma leve Três negocinhos Um deles grande potência Que faz ela me odiar A gente vai acabar entrando em guerra com a Hipólita Do nada Do nada Vocês vão ver Enfim Eu quero o seu ouro E eu te dou Três mil Dois mil e oitocentos Dois mil e oitocentos Quem mais tem ouro aí? Você está precisando de bronze Tudo isso você não vai querer nem ferrando Mas eu posso te dar Dois mil bronze Porquinhos de ouro? Quatrocentos Não Trezentos é aceita Trezentos e trinta Por dois mil de bronze Eu realmente preciso mais do ouro Então eu aceito Deve dar pra recrutar um dos centauros agora que eu falei Cadê os centauros campeões? Sumiu? Sumiu? Você já recrutou o número máximo dessa unidade? Então na verdade eu não tenho nenhuma jogo Quem deve ter é meus aliados Pô Vai tomar no cu né velho Pega esse aqui então Tem alguma coisa que fala desse Couch Couch Arms que você não pode recrutar Nada especial? Deixa eu ver É É Aparentemente não Só pra reportar lá mesmo Talvez não adianta nada Bom Ainda tem esse cara aqui com um Com um exército de 14 Com um exército de 14 Para a gente ir atrás dele agora Vou deixar o Menelaus terminar de matar essa facção aqui Menelaus de Sparta Toda hora que eu falo o nome dele Ele me corrige falando certo Tá, a guarnição está sendo construída Vamos melhorar o negócio do ouro aqui em vez de um dano muito pouco agora É É isso Faço turno Isso vai ser um massacre entre essa região de Troia Espero fazer um massacre tão bom quanto o Heitor fez na Grécia Para todas as facções desaparecerem Por favor, não declara a Grécia em mim sem motivo, Hipólita De verdade A cidade de Etes ali, ela é da família de Sparta Será que eu consigo defender desse cara, ver o que eu tenho aqui? Eu vou tentar Tá Tem aquele ponto bacana aqui em cima de novo? Não Esse meio aqui é mais zoado O Generador dele ainda é um arqueiro Que me atrapalha um pouquinho Tá, vou fazer o seguinte Vocês aqui Tem muito o que fazer não O Guarnição está pela metade aqui Tornado 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 Cripe Tornado It's good order! To glory! Slings! Hungry for glory! Atos, come on! Forward we go! Make war! Get them! Your hero is under attack. Destroy the foes! Ready to start! Awaiting orders! Bring them to glory! Arquid! Onward, glory! So be with! To glory! Hungry for glory! Don't hold back! Mount, be with! I'm ready! Espera um pouquinho, espera se juntar lá na... Na zona... Na zona... Forward we go! Move up! Massacre them! Massacre them! Please! Forward, march! Bring them back! You're right! You've got a good one! Don't hold back! Remove them! I'm gonna get the fire! I don't know that they're too close! The fire-stores are too close! Get them! Go! 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 Hey, go! Let's go! Nós estamos deixando um... Vamos, Seabirds! Athena me levou! Atenção! Precisa! Precisa! Espírito! Não há perfeita! Vá para eles! Para a glória! Atenção! Precisa! Vá para eles! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver a morte! Para os Achaacos! Não há perfeita! A ação! Vá para eles! Não há perfeita! Os seus teus estão perdendo o coração. O cara está focando o meu general loucamente lá de longe Foi quase, mas não deu perseguir o suficiente O cara está preparado Vai marchando Fome, be right A pavimenta Muita proteger Paquita Próximo Estão tímidas Sexta Vamos lá! Quase deu bom Vou fazer uma galera correr aqui Ué, do nada eu desistir vou colocar a caveirinha Agora que eu desisti Que legal as animais Só pilhou Pilhou e ficou lá esperando eu matar ele O cara queima o alimento, nem foda-me Morte ou glória Curioso, você queria fazer o cerco do nada aqui Você tem só gigante no exército Fraca quanto projétil, bom saber disso Pera aí, acho que dá pra lutar esse aqui Esse cara deu uma volta pra atacar aqui Esse aqui é a província de Esparta Meu alimento ficou negativo Quero lembrar de alimento É uma das minhas que deve dar mais alimento Pelo visto Loyal ao último Não um problema Marcha Eu sempre faço meu emprego Vingança Vingança Cadê aquela marra toda que você tinha Nós vamos fazer esclavos deles Marcha para a glória Vingança 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 Só que não Agora que eu não consigo atacar Vingança 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 Matou Matou uma unidade minha ali Acho que é um espadachim Vingança Vingança Lobo solitário Dentes, garras e um coração de pedra Tudo o que o lobo solitário precisa para viver Conquistou vitórias em várias batalhas sem reforço Somente trocas de movimento Elmo da escuridão Elmo usado por Perseu para passar pelas irmãs da medusa e se aproximar da Górgona sorrateiramente e envolve os voários em sombras Braga A facção do pera aí já foi destruída E aqui a gente pode pegar Pia agora Acho que aqui também deve dar Acho que aqui também deve dar É, então nem precisa deixar aqui porque não vai até level 4 mesmo Bom, eu tenho que terminar de destruir esses caras ali Se não vai dar ruim Make a camp Você pode encontrar o meu dubioso Veck Reed Hummm Hummm Bom, pega aqui então o que você perdeu Mas no lugar pode pegar uma... Pague uma arpia no lugar Pague uma arpia dentro do lugar Pague uma arpia... A verdade não vai ficar... Só pra não ficar dois turnos parados Eu não faltei Eu vivo Eu vou fazer minha marquó É... Você pode colocar Esse aqui E vamos lá lutar a batalha da cidade que está em circo, que eu acho que a gente consegue bater nos caras tranquilo e voltar com alimento e ficar positivo Eles estão com a prece de... É, aqui é a prece para Ares, tira a moral inimiga Só o herói deles está com a moral alta Ela tem que mirar principalmente nesses guerreiros de clava deles, que são fracos contra project, o jogo mesmo diz Minha linha de frente vai ser vocês Está escrito ali, linha de frente, então Vamos fazer aquilo para dar a volta Tá, as guerreiras de clava São o nosso foco Vamos embora tenha gigante pra cacete lá A espécie de guerra A espécie de guerra A espécie de glória A coragem, eles vão cair Certamente, confia em mim Destruir os inimigos Destruir os inimigos Chau a ver o sangue Chau a luta Chau a atacar A Acelero passa agora A Acelero passa agora A Acelero passa agora O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Precisa o inimigo ali Vou focar aqui e ignorar os gigantes afins A honra e a glória Os gigantes estão prontos Massacre Massacre Espeiras Não, Mercy Beleza, o gigante lanceiro já deu o que foi de base Não se mantém Não, Mercy Ação Ação Os guerreiros estão prontos Não, Mercy Ação Massacre Ação 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 Espany Light Ação É Espanyito Ouro História Sabrina Ação 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 Aquele cara de clava ali se desce O gigante não vai peitar minha general sozinha não Vou atirar ali Verpa! Recober! Especa! Aquele lado de abençoar! Lesão o Guimarães! Climba! Liberta! Descobre! Prontos ao junto! Não está alto lá! Vem aqui só levanta! Estou preparado! Vou suicidar esses caras aqui para atirar nas costas deles Pode perseguir ali Deixar o general dele ocupado com as milícias foi muito bom ali Ainda não focou mais o general Pode ir para cá para a gente atirar flash nele Ajuda ali com os gigantes arqueiros Aqui você pode ajudar aqui Os cara voltou ai Nós vamos correr já Minha milícia é muito sinistra Ajuda a finalizar o general inimigo aqui Todos os arqueiros naquele cara ali Que está pedindo a Hegel A vitória está muito perto de comer Infelizmente não tem ninguém para perseguir aqui Mas é bom que ele não vai conseguir montar o exército pronto De novo Contrarem o arqueiro Quanto você tem ai? 9 Percegue mais um pouquinho que eu preciso vocês não Eu tenho um dado ali 6 5 4 Tá Vamos acelerar Vem para lá Vem para lá Atleta 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 Vem para lá Hades tem acreditado o herói inimigo Matou o exército, será? Não É nada de boa Qualquer atividade que ele atacar aí também está protegida, então menos mal Só que o meu alimento ainda continua negativo Por que? Sim Eu amo desafio Usando desinformação contra os inimigos Reduz a confiança no regime inimigo e promove o nosso Só para participar na influência Né? Estas terras são trechores para os inimigos Estão iniciando Como eu posso retirar o meu alimento? Como eu posso retirar o meu alimento? Alguém que eu não mexi Alguém que eu não mexi Alguém que eu não mexi Por que essa guarnição não se recuperou ainda, velho? Por que a guarnição não está recuperada? Estranho... Eu vou fazer minha marca! Enfim... Algum lugar que eu possa custar alguma coisa para ganhar mais recursos. Eu estou precisando de alimento urgente para variar. Aqui está feito o negócio de alimento já... O nosso controle aqui vai aumentar um pouco mais de alimento. Melhorar o porto que já ajuda. Esse aqui é de pedra? Não. Madeira também não. Lícia, nada que eu queira. Aqui... Isso aqui para aumentar os alimentos. Porto para melhorar o alimento. Isso aqui é interessante para liberar os gigantes campeões depois. Aqui ainda falta 4 turnos. Vamos pegar um negócio que vai dar 3 mil de alimento lá aí. Vai ser uma delícia. Faz aqui a construção das arpias, né? Para falar que a gente tem. Voidora de lança leve. Eu acho que eu fiz a construção, né? Guerreiros heróicos de machado. Não, eu não fiz a construção. Então eu vou deixar ela aqui. Bom, a de alimento eu já tenho, então não precisa. Aqui melhora para a gente pegar uma guarnição. E é isso. Gastei toda a minha madeira. Está um monte acumulado ali. É, estamos bem perto das cidades de Itacoia aqui agora. Não as cidades de Itacoia, né? Porque as cidades eram gregas. Mas enfim, dá para entender. Certeza que eu aceitaria a confederação em um estalar de dedos, se eu pedisse. Mas eu não sou muito fã de confederal. Ah, esse aqui tem 20 maluco, velho. Mas minha guarnição aqui está bem mais forte do que as outras que eles enfrentaram. Então vamos lá tentar defender. Tem arpia também. Vou deixar vocês aqui, os arqueiros aqui na frente. Aqui na verdade. Estilingue, um de cada lado. Arpias. Poxa, meu monitor desligou do nada, velho. Daí voltou agora. Veio, hein? Bizarro. Vocês são a infataria de clava a maior parte, né? Isso aqui tem vantagem contra as espadachinhas e a galera de machado. Tem que tomar cuidado. Onde é para a gente flanquear? A gente dá a volta aí. O meu general pode ficar aqui no meio. Olha só. Não dá para esconder mesmo. Eles se alivinem algum lugar aqui, sei lá velho. Não dá, né? Dá para esconder algum lugar que eu pudesse usar eles. Seria perfeito. Como é que vai ser briga de tirar liderança deles? A Jax aparentemente é bem forte, ameaça intensa do meu general Vamos tentar evitar o confronto direto com ele, acelera aí até chegar perto, eles não tem nenhum arqueiro que me ajuda muito nessa batalha Por enquanto eles vão ser mais outros aqui, acho que a galera é estilingue Eles são fracos contra o Project, espero dar para fazer uns bons estragos até chegar perto A Jax aparente Eu quero ajudar不會 a Mise eu também Provavelmente eles preferiram ir tudo para o mesmo lado, mesmo estando separados Aqueia! Combats ready! Bastards of War! Arrows ready! To glory! Move up! Arrows move! Spears! Masters of War! Harpies! Massacre them! Aqueia endures! Moving up! Slings! At your command! Aqueia em frente! Vai lá! Todas as unidades dele tem desvantagem! Não briga diretamente com eles, só vai morrer! Me pergunto por que eles tem desvantagem da flecha, mas eles estão pelados né? É preciso que você fique aqui perto, é só briga em outra fonte ali que já ajudou Vem brigar no melee agora Correu uma galera Infelizmente só o projeto deve tirar de liderança, então acaba um pouco mais difícil agora Mas deve machucar bastante desvantagem deles E se eu consegui quebrar uma linha de frente aqui, você flinquear todo mundo Não, 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 não Aí eu tenho que mandar uma infantaria ali para ajudar, porque ele está acabando, está parada Correu aqui, então eu não preciso mandar então, vem para cá Não vai precisar mandar assim Corre desgraças A generadeira apanhou bastante ali, acho que a gente vai desistir Desistiu, sério, louco, mano Difícil, não estava sem flanquear aí não Pode perseguir mais que 10 O que é isso? A vitória é muito perto de gostar Corre! Corre, guerreiro! Não toque! Ações! Caramba, perseguidores profissionais Tem tanta gente para perseguir Já era É para cá vocês, a gente tem que acertar eles com um projeto ali na frente Eu vou matar o general porque ele não ganha experiência, não sobe de level e morra permanentemente O herói inimigo tem que sustentá-lo Ele é o senhor da facção Ah, ele é o senhor da facção Ele não morre, só é ferido Bom, tá bom também E assim eu perseguirei até o último que eu consegui aqui Para evitar os segundos ataques É bom que eu estou acostumando com as unidades de Esparta Tipo, para valer mesmo Sabendo para que cada um serve Ela está mais fácil na minha mente No começo do jogo, não sabia nem o que estava fazendo Difícil acostumar com a unidade nova O senhor pesou 300 kg já Enquanto chega na linha continua Acabou Acabou Desconheço você Mas eu tenho que ganhar tanta gente então Esse exército aqui eu tenho que matar já Pra acabar aquela facção lá, eliminar mais um inimigo Vou fazer mais um turn só e por hoje já está top Recrutos reais outorgados Recrutos reais, mobilidade é chave para sucesso no campo de batalha Portanto farei de tudo para recrutar os guerreiros mais céleres Reduzir o custo de recrutamento da Infantaria Média Quanto povoado essa facção ali tem? Eu acho que compensa mais ir pra cima deles do que a Anjota Guerra Solta aqueles dois ali né Vamos focar em atacar eles, a gente já está em guerra com os caras Porque esse ali eu nem estou em guerra ainda então é bom que a gente evita Se for confirmar você não estava mesmo Então vai ficar mandando exército non-stop pra cima de mim E você Atreus, você pode vir aqui pegar esse exército aqui dele também Já que eu não consegui recrutar mais nada pra você no momento Já que eu não consegui recrutar mais nada pra você no momento Tá... Menelaus Menelaus de Sparta Eu não vou desistir Achei que eu tinha colocado pra recrutar uma unidade pra você, mas tudo bem Aponha agora qualquer coisa É só resolver mesmo Vai morrer todo mundo A nova luta pra Sparta No respiro Arco letal de Beleforont. Com este arco, seu alvo será como a Quimera, e você, o caçador, obstinado eternamente em seu encalço. Aumento o alcance das unidades de projeto no exército do herói. Eu tinha cruzado a Arpia, lembro, para ele. Não sei por que não veio. Bom, eu perdi... O cara de Scoots aqui, lancelos de armadura. Esses lancelos pesados são piores que os lancelos de armadura, porque eles nem bronze gastam, só gastam ouro para recrutar. Os lancelos de armadura de Esparta são melhores. Então, pegue um desse. Aqui embaixo, é para tirar uma carruagem também. Não tem madeira suficiente para recrutar as carruagens, porque elas são muito caras. Vou pegar dois de esse aqui para fazer peso, por enquanto. Se bem que vai demorar dois turnos de qualquer jeito para recrutar esse ali. Então... Tentei ser de bronze, né? Só o tanto com a armadura. Queria pegar os guerrilhos de machado campeões, mas como eu não consegui em lugar nenhum, vai demorar para liberar eles ainda. Vamos com os meus espadachinhos fiéis aqui mesmo. Eu adoro um desafio. Mas que é a ultima cidade desses caras... A gente tem um exército lá de cima. Muito conhecido. Pouco jamais ouviram relatos dos feitos desse indivíduo, para o bem ou para o mal. Venceu muitas batalhas. Eu adoro um desafio. Eu adoro um desafio. Ahm... Tira esse daqui, deixa o alimento ai Não dou nada aqui, a ordem pública ficou ruim, por que? Não entendi O meu alimento agora ficou bom também, é porque eu perdi muita unidade com o Menelau Enfim, Kratos eu mexi você Enfim eu mexi você Como é que está nossa vontade de vindo ai? Tá de boa O cara ia ficar saqueando ali, mas zero dor de cabeça para mim Ele saqueia lá e eu vou lá e pego a terra dele Queria muito que a facção da iPod declarasse guerra no Heitor Mas ela vai declarar guerra em mim Obviamente O que aconteceu ali, Luiz? Você foi se matar, mano? O que aconteceu ali, Luiz? Você foi se matar, mano? Certo Certo Eles tentando voltar com os exércitos pra recuperar as forças Isso ai, volta não Eita Zeus tá puto Esse aqui não vai dar para defender Dáliva de Poseidon, esse aqui é bom sempre pegar os peixes Garniçãozinha da massa aqui Caraca, esse assassino é ruim para a Prela, bicho Próximo turno de ataque ali, destruiu aquela facção também Mira você é alimento né, faz esse negócio aqui Aqui pode tirar isso Eu acho que eu fiz essa questão dos machados em Esparta sim É, aqui é um saco Eu só não melhorei para level 5 Tentar pegar no próximo turno ali, acho que dá né É, recurso suficiente eu tenho na próxima turno Por cada lado de Ares Pega o avião Cadê o cara que me atacou que tava voltando aqui Acarem agora Negar a Higina e Salamina A Higina com certeza eu prefiro Por que o que tem os elementos Tá, com ele os dois está mexido Faz tempo que eu não faço isso, mas não que adiante alguma coisa, eu vou mandar os arcades atacar os troianos aqui na frente Cadê? Vocês não estão mais em guerra com... Vocês não estão mais em guerra com Heitor, caralho! Realmente... incrível! Você quer confederar comigo não, já que você não quer fazer nada? Deixa eu ver melhor o que você está fazendo aí... Boa noite, Godric! Tem uns negócios interessantes de alimentos... Eu espero ouvir as palavras do King Manaleas Eu definitivamente não queria pagar por uma confederação que eu sei que vai me foder Dois turnos aqui para pegar o negócio nível 5, né? Finalmente... Chegará um dia que eu vou chegar em Troia, mas esse dia não é hoje Quatro exércitos aqui... um deles... Eu estou com quatro exércitos também, mas... Estão bem longe daí... O cara tem um exércitos de 20 do Agamemnon... Não está fazendo nada, velho... WTF... Creuza... Excelente nome de Amazônia... Creuza... A Amazônia... Ficou quietinho nas leis dele... Ficou quietinho nas leis dele... Bom que eu já mato a facção de uma vez... Todo mundo que eu queria ver já passou... Então... Acelera aí... O que é o que é o Ben Finalmente... Tanto de dano que o veneno dá, velho... Todos os denos devem estar a vida cheia... Olha o tanto de dano que um veneno da gente deu... A gente levou um. Mais um inimigo que vai de base. Mais alimento recuperado. Mais um inimigo que vai de base. Tira a coroa princesa. A gente vai se aproximar aqui. Entrépido. Este guerreiro de alma destemida é intrépida. Jamais se desvia do caminho. Não importa o que. Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas. Estatueta diária. Já li várias vezes. Mais um lugar com alimento. Essa é a província perfeita dos alimentos. Menelaus. Menelaus de Sparta. Não pode ficar aqui com Menelaus. Deixe-me descobrir. Tudo que há para saber. Deixe-me descobrir. Deixe-me descobrir. Liberou outro Sparta. Que eu perdi o que eu tinha. Só pode ter um mesmo. Triste. Deixe-me descobrir. Esse turno eu tenho que gastar para construir aqui. Cadê a ilha? É lá em Sparta que eu quero construir. Que é a construção dos machados. Essa daqui. Preciso de 2300 de madeira. Calma lá então. Mais importante. Pegar infantaria nova. Quais são as suas vantagens? Tem dano de projétil. Bônus contra lanceiro. Espadachim. Ótimo. Armas perfurantes. Armas perfurantes do projétil. Guerreiros heróis e campeões do machado. A armadura deles é bem alta. É uma infantaria considerável. Infelizmente não imune a flanqueamento. Igual tem algumas unidades por aí. Mas enfim né. Quantas horas já temos hoje? 7h22. No geral de campanha é umas 17h. 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 São separadas. Esse lugar é nosso agora. Diploma de Pratos. Essa tábua de prata foi concedida ao nobre guerreiro após uma série de vitórias grandiosas. Deve ter um item melhor pra você aí. Kratos. Asperger não tem. Tira esse aqui. Não vou precisar de você lá não. Eu achei que ia precisar. Vamos terminar de montar seu exército aí. Na verdade aqui não né. Vamos montar pelo lugar que você tá. Aqui é o rio que eu pude recrutar. Lá você recruta tudo em um turno no global. Minhas habilidades não colocaram aqui não. Infelizmente. Seria muito bom. Mas infelizmente nada. Recuperar essa carruagem vai ser uma dor. Se é isso pelo menos eu posso trocar as cavaleiras para melhor. Mas que o balde é caro. E agora eu posso ir. Mais ou menos com tranquilidade né. Porque se a Amazônia declarar guerra em mim aqui. Não adianta velho. Eu declarei guerra em todo mundo que ela tava em guerra. Eu acabei com todos os inimigos dela. Minha relação não é suficiente nem pra fazer uma coisa comercial ainda. Quer dizer, não é uma agressão. Então em qualquer momento ela vai me atacar. Embora ela tá farinha de alimento então... Acho que quem vai atacar ela na verdade sou eu. Sério, ela vai me atacar em qualquer momento. Eu não quero ficar esperando. Passar o carrinho nessas Amazonas aí. Vai todo mundo com a possibilidade de defender lá velho. Senão não vai ter graça. Graças às nossas defesas ali... Essa facção fez menos estrago do que eu tava esperando. Eu vou servir você bem. Epic deeds! O cara matou meus dois gigantes aí. Mata foda. Nós aumentamos nosso território. Não é um problema. Eu vou conseguir mais armadura pro herói. Ele não precisa de moral se ele já estiver ganhando. Agora que passou esse turno... É hora de conseguir um negócio do gigante lá... Que vai me render... Do Ciclope... Que vai me render mais um exército. Esse aqui. Perfeito. É nessa província... De Calna que tem um negócio. Pra ir pro Tano Global. Tem uma província militar aqui, mas é muito nada. Tem uma província. Sempre inventando o inimigo... Faça cera... Compreta. A espelha não! Tem uma província militar ali. Tem uma província militar ali. Tem uma província militar. Permitação militar também. Pela Vila... É da Ciclope. A Ciclope. Eu quero dar pra vocês! Eu vivo, Moness! Tá, já está terminando de construir um negócio de esparta ali e ainda falta algum tempo. Dois turnos. Agora terminar o negócio de ganhos eu vou conseguir fazer o deserto, eu acho. Eu ainda termino de montar o exército do outro carinha lá, então... Pergunta, esse negócio aqui ele me gera dois mil de alimento por turno. Nossa! Ele vai combar com isso aqui. Perfeito, velho. Eu não vi que era por turno. Ah, é por turno, né? Faz sentido. Caralho, mano! Então faz o seguinte, agora eu não preciso mais de visão desse negócio aqui. Tira, eu vou colocar outro negócio para aumentar ainda mais a produção de alimento. Será que só dá para recuperar a Helena pegando Troia? Ou ela fica no exército do Paris acompanhando? Quero fazer o sentido dele, ele está suicidando essa dele aqui. Essa campanha vai ser praticamente uma dominação mundial, porque o Heitor já pegou o mundo inteiro e eu vou ter que atacar o Heitor. Ainda mais aí porque eu vou ter que brigar com a Hipólita, já que ela não coopera. Não coopera? Ah, esses são chatos, hein? Pelo menos morreu só a guarnição. Boscada revelada. Kratos... A mãe de Susumor... Epifei com loucura? Por que, velho? Caralho, Kratos! Do nada, velho. Ah, lá do outro lado... Esse é o último que eu vou fazer. Eu estou enrolando muito já. Aqui, faz esse aqui... Eu estou esperando liberar um negócio do machado para você recrutar aí, Mineral. Só esperando liberar um negócio do machado para você recrutar aí, Mineral. Nós estamos chegando. Tá, acho que a gente mete todo mundo, né? Aumentar a graça aí. Eu vou melhorar esse aqui e colocar a guarnição. Vamos melhorar os portos aqui. Bom, foi tudo. Já mete todo mundo. Só chegando de novo. É, o Alckmin aqui. Eu ia usar ele para atacar a facção da Hipólita nesse turno. Só que eu vou ter que esperar ficar pronto o exército do Mineral de novo. É bom que ela tem bastante cidade interessante para eu pegar dela. Ok, vamos lá. Último turno de hoje. Passado. Eu falei que era o ultimo turno três vezes, mas agora é de verdade. O Kratos eu vou mandar ele para ficar batendo esse exército de Troia aqui. Porque o dele está 100% forte o exército, diferente do outro exército que eu não tinha mandado antes. Eu não vou conseguir ficar com todo mundo do lado para atacar a Hipólita não. Eu vou precisar de alguém aqui para segurar o avanço do Heitor. Porque ele está quase na minha cidade já. Já que os gregos aliados são bandas de competentes. O exército da Gaminol está muito forte. Só que ele não usa. Acho que o esquema para você jogar esse aqui é que você não faz aliado nenhum. Aí todo mundo joga bem. Porque se virar aliado fodeu. Se você estiver atacando os inimigos da outra, nenhuma vai atacar você, que seria aliado. Marinheiro. Essa pessoa combatente hábil também sente-se à vontade no mar. Pois aprenderá a ler os astros e evitar os desastros mais comuns do que disse antes. Enfim gente, então vou parar por aqui por hoje. Já está ótimo e foi bastante tempo.